Pode continuar batendo palmas Com que roupa, com que roupa que eu vou Passar que você me convidou Me convidou Com que roupa que eu vou Passar que você me convidou Eu hoje já não ando mais fagueiro Pois o dinheiro tá difícil de ganhar Mesmo sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em popa Mas agora com que roupa Com que roupa que eu vou Passar que você me convidou Me convidou Com que roupa, com que roupa que eu vou Passar que você me convidou Eu hoje tô pulando feito um sapo Pra ver se escapo Dessa praga de urubu nem vem Já estou coberto de farrapo Eu vou acabar ficando no meu paletó Virou estopa e eu nem sei Com que roupa, com que roupa eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Com que roupa, com que roupa O português agora deu fora Pro samba que você me convidou Com que roupa, com que roupa que eu vou Obrigada gente Aplausos 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 Aplausos